Muitas pessoas se acostumaram a lavar o frango para eliminar os germes e bactérias. Algumas lavam o frango apenas com água. Outras perfrerem a lavá-lo com limão. É aqueles que usam água salgada. Cada um tem sua forma de lavar o frango. O fato é que quem lava o frango antes de cozinhar está cometendo um grande erro. Um pedaço de frango pode viver cerca de mil espécies de bactérias. É isso mesmo galera. A grande maioria deles são inofensivas aos seres humanos. No entanto, uma delas, a Campylobacter, pode causar grave infecção no corpo. Se ligam nisso. De acordo com a Food Standard, a agência alimentar britânica. Lavar o frango cru com água antes de cozinhar aumenta o risco de contaminação por essa bactéria. Bactéria Conhecida como bactéria retorcida, a Campylobacter é a forma mais comum de intoxicação alimentar. Na Grã-Bretanha, e a maior parte dos casos, é proveniente de aves contaminadas. E como ocorre essa contaminação? O processo de lavagem espalha bactérias Campylobacter nas mãos, roupas e utensílios em superfície de cozinha, devido ao espirro de gotas d'água. A maioria das pessoas só fica doente por alguns dias. Mas a doença pode levar a problemas de saúde a longo prazo, como a síndrome do intestino irritável e a síndrome de Guillain-Rier, uma doença grave do sistema nervoso. Os principais sintomas da intoxicação por Campylobacter são diarreia grave, dor abdominal, febre e vômitos. Em casos graves, a bactéria pode o causar até a morte. O que ocorre mais risco são pessoas com imunidade, crianças menores de 5 anos e idosos. Talvez você se espante com esta informação, pois infelizmente a maioria trata-se de uma novidade. É isso aí galera, vamos ficar de olho, não lave o frango, hein? Mas converse com qualquer microbiologista e ele lhe dirá que o hábito de lavar carnes cruas, como a do frango, pode sim trazer risco à saúde. Durante a lavagem, as bactérias que geralmente vêm nesses alimentos, em vez de irem para o ralo, podem se espalhar ao redor da pia e contaminar suas mãos ou utensílios. Portanto, perca esse hábito imediatamente. A bactéria que está no frango, você vai cozinhar, o fogo vai matar. E na pia, não. Entendeu galera? Na pia não vai morrer. Ela pode espirrar no prato, onde você vai pôr a sua comida, nos talheres ou nas verduras da sua salada. E por isso, se transformar num problema sério, numa grave infecção. Além da Campylobacter, o frango tem outra bactéria, a Samonella, que também pode causar problemas de saúde. Mas a Campylobacter é muito pior. Portanto, não precisa lavar o frango, nenhuma outra carne antes de cozinhar. Basta tirar a embalagem, temperar e levar direto ao fogo para assar na travessa ou cozinhar na panela. E se ele entrar em contato com a pia ou outro utensílio, jogue água fervente por cima da pia ou do utensílio para evitar algum risco de contaminação. Valeu galera, não precisa deixar de comer frango. É só não lavá-lo.